O meu Jesus maravilhoso O meu Jesus maravilhoso E eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Mão grande és tu, Senhor Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim E meu Deus está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz 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 Hismeira não floresza E não age afrutos da videira Eu não temerei, não Sei que para além das tubas O sol não deixou de milhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com o pé, com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com o pé, com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas do filho de Deus Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz dentro do meu coração Mas a fia lua adormeça E não haja o brilho das estrelas Eu não perverei não Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com o pé, com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com o pé, com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas do filho de Deus Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com o pé, com meu Deus eu vou A racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas do filho de Deus 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 Jeová é o teu cavaleiro Que cabalga para vencer Todos os teus inimigos Cairão diante de ti Cairão diante de ti Jeová é o teu cavaleiro Que cabalga para vencer Todos os teus inimigos Cairão diante de ti Cairão diante de ti Sobre tua vida, ó meu irmão Não vale encantamento Sobre tua vida, ó meu irmão Esta benção do Senhor A força dos teus ofressores Nunca te alcançará Existe uma nuvem de glória Existe uma chama que arde No teu arraial Ove-se vivas de jubilu No teu arraial Ove-se vivas de jubilu Jeová é o teu cavaleiro Que cabalga para vencer Todos os teus inimigos Cairão diante de ti Cairão diante de ti Sobre tua vida, ó meu irmão Não vale encantamento Sobre tua vida, ó meu irmão Esta benção do Senhor A força dos teus ofressores Nunca te alcançará Nunca te alcançará Existe uma nuvem de glória Existe uma chama que arde No teu arraial Ove-se vivas de jubilu 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 Eu preciso aprender Um pouco aqui Preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Eu preciso aprender Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Deus cuida de mim 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 Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Aleluia Glória a seu nome, senhor Amém, 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 amém Deus, eu ouço a Tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, Senhor, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença. Na Tua presença, é o que mais quero ter, na Tua presença, é o meu maior prazer, é o meu maior prazer, Te quero Deus, com alegria, Te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu livro de vida, que me sustenta. Levanta suas mãos pro céu e cante comigo. Eu te louvarei, de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu livro de vida, que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. Aleluia! É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu livro de vida, Deus, que me sustenta. Que me sustenta, que me sustenta, que me alimenta, que me sustenta. E eu te louvarei, de todo o coração, meu Pai, de todo o coração, mais do que o ouro, mais do que as luzes dessa terra, Senhor. Mais do que a glória dos homens, a Tua presença, a Tua presença, Senhor. A Tua presença, a Tua presença, Senhor. Me basta, ó Deus, a Tua presença. A Tua presença, me basta, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu livro de vida, Deus, que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença, meu Pai, de todo o coração, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu livro de vida, Jesus, que me sustenta. Que me sustenta, Senhor, que me alimenta, Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo Digo, veis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado Sempre estou ligado Eu não abro mão Da presença No partir do pão No partir do pão Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A Tua sombra que me guarda E Tua misericórdia Que me sustenta Pai, perdoa Pai, perdoa os meus erros E me ensina A perdoar Amar 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 E mesmo atarefado Muito bem A Tua sombra que me guarda E Tua misericórdia Que me sustenta Amar Pai, perdoa os meus erros E me ensina E me ensina A perdoar Vem a nós Teu santo reino E me ensina Amar 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 Música Música Se inscreva no canal. Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já queimei as mortes com o passado E os meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já te vesti de andar sozinho Cristo vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo 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 Alegrai-vos, filhos de Sião Regozijai-vos do Senhor Porque Ele vos dará Em justa medida A chuva As eiras se encherão de trigo E os lagares Transbordarão De óleo e vinho Restituirei os anos que foram consumidos E lhes mostrarei a minha salvação E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus De Deus O melhor de Deus ainda está por vir Alegrai-vos, filhos de Sião Regozijai-vos do Senhor Porque Ele vos dará Em justa medida A chuva A chuva A chuva A chuva As eirás se encherão de trigo E os lagares Transbordarão De óleo e vinho Restituirei Os anos que foram Consumidos E lhes mostrarei A minha salvação E sabereis Que o melhor De Deus ainda está Ainda está por mim O melhor de Deus ainda está O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim E vou andar contigo seja onde for No mais alto monte estarei Onde for Te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai Me separar de ti É despojar tudo isso É ser bem Tem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega Pra valer É ter a vida No altar Ver a chama acender E cada dia mais Saber Saber que é tempo de crescer Nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto Eu não desisto, não abro mão Nada vai Me separar Me separar de ti É despojar Tudo que sou É ser bem Muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo Vai, Josué! É ter a vida no altar 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 e ver a chama acender. E cada dia mais e mais, saber que é tempo de crescer. Uau! Cada dia mais e mais, saber que é tempo de crescer, meu irmão. A nossa esperança tem um nome, aquela cruz está vazia, ele ressuscitou. Tempo novo, se prepare para o seu melhor momento, se prepare. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma, eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma, eu acredito na palavra. Eu acredito, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Agora eu quero ouvir vocês, cantem. E a vida que eu vou viver agora, agora, é pra um motivo bem maior que o meu. E a vida que eu vou viver agora, agora, é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz, está vazia agora. Tem um futuro lindo, chamando pelo teu nome. E a vida que eu vou viver agora, agora, é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E a vida que eu vou viver agora, é pra um motivo bem maior que o meu. É pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz, está vazia agora. Seu melhor momento. Se prepare pro seu melhor momento. É o agora de Deus, a tua vida chegou. Faz barulho aí, igreja. Amém. 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 Nada vai me separar do Teu amor Nuvens e raios sobre o sertão Avisalá que está chovendo é o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver a dor Que Deus mandou a chuva Primavera e verão No outono o inverno entrou O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em Ti, Senhor Nada vai me separar do Teu amor Nada vai me separar do Teu amor No outono o inverno entrou Eu fui liberto pelo Teu amor, Senhor Eu fui liberto pelo Teu amor E sem o Teu amor Eu sei que nada sou Sou um ramo sem flor Nem sei como existir Eu fui salvo pelo amor Eu fui liberto pelo Teu 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 amor, Senhor Jesus Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador Segura a minha mão Eu quero conseguir E não vou desistir Tenho as marcas deste amor Eu fui liberto pelo Teu amor, Senhor Ninguém me amou assim, com a força deste amor Sem nenhuma explicação, encheu o meu coração De amor, eu sou testemunha deste amor Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Me cobrindo da Tua glória, do Teu manto, meu Jesus Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Me cobrindo da Tua glória, do Teu manto, meu Jesus Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Me cobrindo da Tua glória, do Teu manto, meu Jesus Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Me cobrindo da Tua glória, do Teu manto, meu Jesus Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Me cobrindo da Tua glória, do Teu manto, meu Jesus Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Me cobrindo da Tua glória, do Teu manto, meu Jesus Como um pássaro a voar, vou seguindo a Tua luz Uma mulher de fé Move o coração do rei Faz o deserto florescer Uma mulher de fé É incansável na esperança Traz da lembrança o bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher de fé Uma mulher de fé Tocou o manto do Senhor E o impossível Aconteceu E acontecerá Uma mulher de fé Tocou o manto do Senhor E o impossível Vai acontecer com você Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher de fé Quando uma mulher decide orar E leva os sonhos ao Senhor E ora mesmo pra valer Deus responderá Deus responderá Com o melhor A uma mulher de fé Uma mulher de fé A uma mulher de fé A uma mulher de fé A uma mulher de fé Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no teu sonho Quero estar sempre em tua presença E é por isso que eu clamo a ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no teu sangue Sim, eu quero expressar teu louvor Como um vaso de honra Como um vaso de honra Da casa do rei Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os teus rios Quero contemplar a tua face Sim, é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no teu sangue Quero estar sempre em tua presença E é por isso que eu clamo a ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no teu sangue Sim, eu quero expressar teu louvor Purifica-me, ó Senhor Jesus Como um vaso de honra Na casa do rei Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus Leva-me para os teus rios Quero contemplar a tua face Sim, é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios, quero contemplar a tua face, sim é o que mais quero, meu Senhor. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Curifica-me. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me passa. Curifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Me chama Ó Deus, Tu és o meu Deus forte O grande é o Shaddai Todo poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz Yeshua, Ramachia, Deus Emmanuel O pastor de Israel O guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, Teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito O Deus da minha provisão O Deus da minha provisão Shalom A fé Minha justiça é Elohim Elohim Deus O controle está Meu Deus Tudo Tudo Goberna Goberna Que tu Goberna 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 O nome sobre todos pelo qual existo Tirei o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente sempre está É o M-O, outro igual não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequem tu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequem tu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequem tu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa A nossa vitória está no nome de Jesus Aleluia Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser De mãos levantadas, tu és o autor Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Você vai dizer o teu amor por Jesus? Isso Reclare o teu amor por Ele Aleluia Oh, eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o teu Deus Meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Deus E meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus E meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Pra teu louvor Pra teu louvor Pra teu louvor Senhor Levado Levado seja teu Ó Amém. Eu só preciso te ouvir pra caminhar sobre o mar Uma palavra tua, Senhor, é tudo o que eu preciso E os meus pés vão correndo em tua direção Preciso te dizer E como eu te amo E como eu te adoro E como eu te exalto Maravilhoso E como eu te amo E como eu te adoro E como eu te exalto Maravilhoso Eu só preciso te ouvir E todos os meus medos vão embora Uma palavra tua, Senhor, é tudo o que eu preciso E os meus pés vão correndo em tua direção Preciso te dizer E como eu te amo E como eu te adoro E como eu te exalto Maravilhoso E como eu te amo E como eu te adoro E como eu te exalto Maravilhoso E como eu te amo E como eu te adoro Maravilhoso Tu és maravilhoso Jesus Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Jesus E os meus pés vão correndo em tua direção Preciso te dizer E os meus pés vão correndo em tua direção Preciso te dizer E como eu te amo E como eu te adoro E como eu te exalto Maravilhoso E como eu te amo E como eu te adoro E como eu te exalto, maravilhoso E como eu te amo, e como eu te adoro E como eu te exalto, maravilhoso E como eu te amo, e como eu te adoro E como eu te exalto, maravilhoso Maravilhoso, Jesus Mais maravilhoso Maravilhoso Tu és maravilhoso, Jesus Aleluia A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei E o meu passado afoguei O mar do esquecimento do Senhor Nova criatura sou Nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou Não abro mão, não Nova criatura sou Nova criatura Ah, eu sou nova criatura Nova criatura Ah, eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Eu não sou tudo o que você precisa A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei E o meu passado afoguei O mar do esquecimento do Senhor Nova criatura sou Nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou Não abro mão, não Nova criatura sou Nova criatura Ah, eu sou nova criatura Nova criatura Ah, eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Ah, aquele que está em Cristo Já morreu pro mundo Ah, aquele que está em Cristo Vive pra teu fim Ah, eu sou nova criatura Nova criatura Ah, eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura Nova criatura Ah, eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura Nova Criatura Nova Criatura É muito simples Abre o coração E adore Adore E se o sol Não brilhar Não deixe Que a vida apague o brilho do olhar Simplesmente adore O fogo do altar Precisa estar aceso sempre Sempre Jeovagia Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das coisas Jeovashalom Minha paz E o mundo não conhece Tenho tudo o que preciso em mim Vamos adorar juntos Adore E se o sol Não brilhar Não deixe que a vida apague o brilho do olhar Simplesmente adore O fogo do altar Precisa estar aceso sempre Sempre Jeovashalom Jeovashalom Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das coisas Jeovashalom Minha paz Que o mundo não conhece Tenho tudo o que preciso em mim É Cristo Oh Tem tudo o que eu preciso É Cristo Tenho tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Ah, bem Cristo Oh Tenho tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Em Cristo Tenho tudo o que eu preciso E se a estrada desta vida Ainda não acabou É porque ainda não chegou ao fim Ainda não chegou ao fim Adoro O fogo Do altar Preciso estar aceso sempre Oh, Jeová gire Oh, Jeová gire Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das tuas coisas Jeová chamou Minha paz Que o mundo não conhece Tenho tudo o que preciso em mim Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Enquanto Adore 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 Tchau, tchau.